O mercado está vazio, todo o tráfego parou Construtores ao trabalhão, a colheita já se mudou Lá no campo os temperos terminaram seu labor Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor O rei está voltando, o rei está voltando A trombeta está soando, o meu nome é chamar O rei está voltando, o rei está voltando Aleluia! Ele vem me buscar As notícias são constantes, nunca houve nada igual Todos olham assustados, o que acontecendo está A cidade está deserta, sua geração parou Pois o céu está se abrindo, é a volta do Senhor O rei está voltando, o rei está voltando A trombeta está solto, o meu nome é chamar O rei está voltando, o rei está voltando Aleluia! Ele vem me buscar Vejo multidões subindo O rei está voltando, o rei está voltando O rei está voltando, o rei está voltando Já chegamos deste lado O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está solto, o meu nome é chamar O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando O rei está voltando Aleluia! Ele vem me buscar